E aí galera, beleza? Papo trazendo mais um vídeo. E no vídeo de hoje, estamos de volta com o Granny, velho. O Granny tá bombando aqui no canal, tá adorando demais o feedback do último vídeo. Muito comentário, muita visualização lá, né? Tive aí a grandiosa honra de ter o Leo Games assistindo o meu vídeo. E comentou lá também, pessoal, olha o comentário dele aí. Mano, sensacional. Valeu, Leo, por ter assistido o meu vídeo lá. Eu mencionei ele no último vídeo, né? Alguém deve ter enviado o meu vídeo pra ele. Queria também agradecer essa pessoa, mas porventura ele encontrou lá no YouTube navegando. Então valeu, Leo, por ter assistido pelo seu comentário. Adorei, cara. E nesse vídeo eu vim trazer também pra vocês duas novidades, cara. Olha, coisas que eu não sabia no Granny. Um é um easter egg e o outro é apenas uma, sei lá, uma ação que você pode fazer no game. Que a primeira é aqui no próprio menu do game, ó. Tem a armadilha no chão, ó. Se você encostar nela, ó. Armadilha fecha, cara. Eu não sabia disso, mano. Nunca vi isso em lugar nenhum. Acabei de descobrir. E o outro é um easter egg que eu não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês. Mas eu vou avisando pra vocês, tá? É muito foda, mano. Da hora demais. Então, deixa o like, se inscreve no canal. Tamo aí com 1.070 inscritos. Se quiser me ajudar a chegar aos 1.100, 1.500 aí. 2.000. Vamos seguir o rumo aí. É só se inscrever, beleza? Então, vamos dar um play. A gente vai jogar no modo Extra Locks também, tá? Pra gente poder ter umas coisinhas extras pra fazer, né? E vamos tentar sair da casa hoje, velho. Eu tenho que tentar sair dessa casa hoje porque eu tô bolado, velho. Eu não sou tão bom assim como o Leo Games não, mas... Vamos tentar, né? Quem assistiu os últimos vídeos aí sabe que eu não consegui zerar, né? Nenhum dos vídeos que eu trouxe pra vocês aí... Eu não consegui zerar, velho. Eu sempre morria, mas então nesse vídeo a gente vai tentar. Tranquilo? E, velho, o easter egg nada mais nada menos é... Que eu fui fazer uma coisa normal, né? Eu fui entrar debaixo da cama, velho. E, de repente, eu dropei em cima do celeiro, mano. Eu não sei porquê. Foi essa cama mesmo aqui, ó. A cama inicial. Eu entrei debaixo dela... E acabei dropando lá em cima do celeiro. Eu não sei que conexão esses dois lugares do jogo tem. Mas eu só sei que me teletransportei pra lá, velho. E em cima do teto do celeiro... Tava escrito help. Tipo aquele... Aquele recado que tem dentro da gaveta ali no primeiro quarto. Sabe? Tava escrito help. Bom... Belo easter egg. Porque, sei lá... Ninguém vai ver esse easter egg se não conseguir fazer esse bug da porta, né? Da cama, né? Quer dizer... Ninguém vai conseguir ver esse negócio aí. A não ser que tenha um modzinho, né? Que... Que a gente consegue andar pelo mapa. Que isso? A tia dropou do nada. Mano... Ah, não, velho. Tô falando, velho. Já começa o jogo morrendo. Mas é assim mesmo. A gente tem a noite do... A segunda chance. A porta vai estar trancada. Então a gente já vai... Jogar as paradas no chão ali. Pra ela poder abrir pra gente. Era um recado, pessoal. Igual dessa gaveta aqui, ó. Essa gaveta aqui. Aqui, ó. Tá escrito... Leave this house, né? Saia dessa casa. Deixa essa casa. Então, sim. Então já vamos jogar tudo aqui no chão mesmo. Tá escrito com essa mesma letra aí. Só que escrito help. Mano... Gigante em cima do teto ainda, tá? Tá escrito help gigante lá em cima. Vai lá, Green. Abra essa porta aí. Velho, é chato, viu, mano? Eu queria fazer o bug da invisibilidade aqui. Invisibilidade, é. Ah, não, velho. Pelo amor de Deus. Só vai jogar armadilha aqui, né? Quer ver que ela vai jogar armadilha? Ah lá. Sabia. Queria saber onde é que ela tira essa armadilha aí, mano. Tá burra quem pisar ali em cima. Deixa ela descer. Desce mais. Isso. Pode ir. Ó que isso. O cara nem virou do nada. Tá, então a gente vai olhar o restante das gavetas ali que a gente tem que olhar. Lá embaixo. Aqui tem um pedaço de foto. Foto eu não vou completar agora não. A foto vai ser, nossa, das últimas coisas que eu vou fazer. Opa, achei aqui a bateria. Já pode colocar ela na porta. Com cuidado, mano. Com cuidado, velho. Cacete. Essa velha é muito chata. Ela é silenciosa, mano. Eu não consegui ouvir nada. E me pegou. Tá, né? Tá. Mas a gente vai lá, vai pegar a bateria de novo. A gente sabe que a gente deixa ela na escada, tá? Na escada. Isso aí não, hein, pessoal. Não sei se a gente vai conseguir, não. Tô morrendo demais. Até agora achamos só a bateria, mano. Só a bateria. O maluco já para quase em cima da armadilha. Abre, abre, abre. Vai, vai, vai. Não, não, não. Essas caixas atrapalham pra caralho, velho. Nossa. Pega, pega, pega. Vai, vai, vai. Por que eu tô abaixado, mano? Não. Meu celular não é muito bom de jogar, não, velho. Meu celular, ele é muito ruim. Vai, 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 vai. Coloca, coloca, coloca. Isso. Melão. Pega o melão. Já vim aqui. Já. Isso, garoto. Até que eu tô indo bem, hein. Já coloca aqui a melancia. Põe aí. Isso. Muito bem. Pegamos aqui a chave da arma. Agora a gente vai desmaiar essa vaca, mano. Eu tô puto com ela já. Tá aberto. De boa. Agora a gente já tem a primeira chave. Essa aqui é a chave lá da arma lá. A gente vai pegar a arma e vai dar só um tiro de sedativo nele. Tá suave. Aí, aí. Vai, 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 vai. Tá vindo. Chata, viu? Essa aí é chata. Mano, eu queria muito mostrar pra vocês o easter egg, velho. Muito mesmo. Vocês iam gostar demais. Aí. Pega a arma. Será que ela vai vindo? Provavelmente, né? Porque... Tá com o ouvido bom. Deve usar um contonete da hora essa daí. Pera, eu tô com medo, mano. Porque... Não dá pra ver dos lados, sabe? Pera lá. Isso, garoto. Bom de tiro, hein? Rala, 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 rala. Já pega aqui. Já lança ali na... Na chavinha ali, ó. Nossa, errei. Pega, pega, pega. Isso, boa. Gente do céu. Tem que acertar. Isso. Já pega. Já dispara a fusa lá embaixo. Tá que tô indo bem. Agora tô indo bem. Agora tá fluindo. Espero que eu consiga zerar, né? Infelizmente, só não vou conseguir mostrar o easter egg, mas... Já tá avisado que tem um easter egg lá em cima. Tá escrito help. Firmeza? Só isso mesmo. É porque na hora que eu vi, pessoal, eu não tava gravando, entendeu? Aí eu gravei um vídeo e acabei excluindo ele sem querer. Que nós tem doença cerebral. Não sei porque que eu fui apagar o vídeo. Mas esse... Como assim? A bicha apareceu do meu lado. Ela dropou do meu lado, mano. O jogo não quer de jeito nenhum que eu saia, mano. Sério. Tá assim. Você não vai sair dessa casa. Você não vai mostrar pro seu canal que você consegue zerar a green. Você nunca vai zerar a green. É, mas eu vou lá pegar aquela chave. Aquela chave é do cofre. Então, progredindo bastante. A gente tem mais duas chances, né? Essa e outra. Tô mancando, velho. Nossa. Jogar com o personagem de Mancana é mais complicado. Que a chave, ó. Pega. Velho, eu já tô me vendo saindo dessa casa, velho. Por favor, velho. Hoje eu tenho que sair. Ih. Será que ela vai vir? Acho que não, hein? Tá, a gente vai lá. Abre o cofre. Alicate. Pega o alicate. Corta aqui, corta aqui. Vamos por aqui. Agora a gente vai cortar o alarme lá da porta. Já que ela vai vir aqui embaixo. Tô dando um volto, né? Porque se eu subisse aquela escada ali, eu ia parar na porta. Mas ela vai vir por ali. Então ela ia me pegar e eu ia morrer. E eu só mais dar a volta, né? Bom, se bem que do mesmo jeito ela vai me pegar ali, né? Ah, mano. O Granny é um jogo muito, sei lá. É sofocante, mano. Jogar Granny, velho. Os criadores de Granny me pagam, mano. Nossa, velho é chata demais. Corta, 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 corta. Meu Deus, velho. Por quê, velho? Por quê? Eu não acredito, velho. Na hora que eu cliquei pra cortar, velho, tava atrás de mim, mano. Ah, não. Gente, se eu não sair dessa casa hoje, eu vou trazer outro vídeo. E mais outro vídeo. E mais outro vídeo até sair dessa casa. Não importa, velho. Eu vou trazer vários vídeos ainda. Nossa. O alicate tá bem ali. A gente ainda tem que pegar as partes com o martelo. Olha como é que a bicha já vem, mano. Invocada, mano. Eu nem fiz nada, a bicha já vem correndo. Você viu a velocidade dela, mano? Não! Pessoal, velho. Ah, não. Eu não acredito, mano. Ah, não, velho. A nova morte, né? Na guilhotina. Fala sério, velho. Ah, pessoal. Mas é isso aí. Espero que tenham gostado, né? Eu vou trazer mais vídeos de Granny. Qualquer coisa, eu trago outro vídeo hoje ainda. De Granny. Tá bom? Só deixar o seu like, se inscrever aí. Beleza? Olha lá. A guilhotina fechando. A guilhotina não. A armadilha fechando. Mas é isso aí, pessoal. Depois eu tento trazer pra vocês o easter egg, tá? Se eu conseguir, de alguma forma, mostrar o easter egg pra vocês, eu mostro. Tá? E é isso aí, né, pessoal. Eu consegui progredir bastante até, né? Faltou poucas peças lá pra gente poder abrir. Faltou a chave azul lá, né? Faltou o código. E faltou tirar a madeira da porta, né? O resto, tudo eu acho que eu já fiz, né? Mas é isso aí, pessoal. Eu também quase que eu consegui cortar o fio da porta, né? A gente se vê no próximo vídeo. Valeu. Falou. Tchau, tchau. Tchau.